Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Você acompanha a partir de agora a edição desta terça-feira, dia 11 de julho de 2023, do Análise de Notícias Internacionais, os principais destaques da semana no mundo, os fatos mais importantes e os reflexos do seu dia-a-dia. Meu nome é Alexandre Pitoli, com trabalhos técnicos de Luiz Pereira e Edson Simões, na edição desta terça-feira, você vai ouvir. Empresários da Flórida perdem trabalhadores e culpam nova lei de imigração de Rondessettes. Este é o destaque desta terça do Análise, que só está começando. E te dando aquela dica básica, né, de como nos prestigiar através do chat e também através do seu like, o seu joinha, sua inscrição em nosso canal, ativando o sininho para as notificações. A inscrição é legal porque, diariamente, aqui no canal Daniel Toledo, tem muita informação boa para você. Já achou o caminho ali? Estou contando contigo. Vamos à informação desta terça? A nova lei de imigração da Flórida, que entrou em vigor no sábado dia 1º, começou a impactar os negócios locais e isso, quem diz, são os empresários da região. Segundo uma reportagem do Florida Today, alguns relatam que funcionários de longa data estão se demitindo e até mesmo deixando o Estado depois que o governador Rondessettes assinou a SB 1718 no mês passado. Segundo o diretor da American Business Immigration, dúvidas e temores sobre a lei estão criando incentivos para que imigrantes indocumentados deixem a Flórida e encontrem trabalho em outros estados. Os empregadores da Flórida nas áreas de construção, restaurantes, também paisagismo e muitos outros setores de serviços já estão lutando para preencher vagas durante o que tem sido um período pós-pandêmico e sustentado de baixo de desemprego. Os novos limites de imigração irão agravar isso, dizem muitos. Enquanto faz campanha em todo o país, Rondessettes cita a nova lei como prova de seu duro histórico em relação à imigração, apresentando-se como inteligente e ultraconservador ao tentar se distinguir de seu principal rival republicano, o ex-presidente Donald Trump. Na verdade, nos Estados Unidos, a corrida para 2024 já começou há um tempo, com um diferencial à corrida aqui para o Brasil. Lá, eles já entenderam, nos Estados Unidos, que a máxima dividir para dominar pode atrapalhar. E por isso colocam Trump como, por enquanto, o principal oponente de Rondessettes. Por quê? Porque Donald Trump hoje lidera essa corrida em pesquisas. A última que tive acesso diz que Donald Trump tem algo em torno de 53% dos membros do Partido Republicano, como intenção, e Rondessettes vem com 24%. Mike Pence, que foi vice de Donald Trump, considerados por muito um traidor, está ali na casa de 5%. O que chama a atenção nisso? Rondessettes está apanhando e muito da imprensa, da esquerda, dos democratas, que usam deste expediente para tentar atacá-lo. Perceba, olha, empresários estão tendo dificuldade porque estão vendo funcionários, antigos funcionários, pedindo demissão lá na Flórida. Eles contam a história pela metade, defendem o interesse dos democratas e não conseguem fazer a projeção disso do ponto de vista do americano conservador para todo o país. E, para mim, é o erro da estratégia de comunicação destes que estão tentando atacar Rondessettes. Rondessettes, nessa hora, vira aquele feamento que, quanto mais você sova, quanto você mais bate, mais ele cresce. Cheira isso diante do que tem tomado como decisão no modo de comunicar a imprensa norte-americana e os opositores de Rondessettes. Veja, nós não falamos de Trump aqui aproximadamente duas semanas, talvez? Depois dos documentos encontrados, de levado à justiça mais uma vez, quem é que tomou conta dos noticiários? Rondessettes. Por quê? Porque essa nova lei de imigração, publicada no dia 1º de julho, veio para dar uma sacudida nesse assunto, que, eu repito, é caro para o norte-americano. É que a gente fica aqui, na condição de brasileiro, que quer ir para os Estados Unidos. Muitos encontraram um lugar ao sol e achamos o Rondessettes, então, o malvado da vez. Pergunta se o americano, o conservador, pensa dessa forma. Muito, mas muito longe disso. E quanto mais ele aparece na mídia e na mídia democrata, na mídia que tem o viés de esquerda, mais eu tenho certeza que cresce nas pesquisas e que está certo nas suas decisões o governador da Flórida. Muito bem. Amanhã, aqui no Notícias, no Análise de Notícias Internacionais, eu vou te falar mais sobre essa lei de imigração, aprovada por The Santos e já em vigor na Flórida, desde o dia 1º, contando algumas das regras para você. O Análise de Notícias Internacionais fica por aqui. Muito obrigado pela sua audiência. Uma ótima terça-feira para você. Até amanhã. E aí E aí E aí